O Cicred inaugurou dia 11 de março a sua segunda agência em Montenegro. Agora, além da agência do centro, Montenegro passa a ter na Rua João Pessoa outra agência completa e moderna com todos os serviços. Inauguramos então a nova agência na última sexta-feira, dia 11 de março, oficialmente. Porém, na segunda-feira, dia 14 de março, abrimos as portas para a comunidade. E o Cicred vem para o bairro de Chimbaúva, segunda agência aqui na cidade de Montenegro, para poder estar mais próximos, associados, atender melhor a comunidade do lado de cá, então, da região da grande Chimbaúva. Um dos objetivos do Cicred é trabalhar apostando no potencial econômico das cidades em que está inserido e ter uma maior aproximação com a comunidade. O Cicred, então, tem uma estrutura, um modelo de relacionamento diferenciado das outras instituições financeiras porque um grande valor para nós é o relacionamento, né? Então, o ambiente todo é planejado justamente para poder atender melhor os associados, né? Então, a estrutura física, móveis, o ambiente do café, todo ele é preparado para poder acolher e proporcionar a melhor experiência em atendimento, né? Por isso, é essa estrutura que vocês estão vendo.